Bom, chegou a hora do TBC no Campo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, o terceiro levantamento da safra de cana-de-açúcar em 2021 confirma que Goiás deverá ampliar em 42,4% a produção de cana-de-açúcar em relação à safra anterior. Isso se dá devido à demanda internacional aquecida, impulsionando as exportações goianas. A produção total de açúcar no estado deve ser de 2,537 mil toneladas e já a produção total de cana-de-açúcar deve alcançar 75,8 milhões de toneladas em uma área de 3,3% a mais do que a safra anterior. A expectativa é que a produtividade seja de 77,793 kg por hectare, consolidando o estado de Goiás como o segundo colocado no ranking nacional de produção atrás apenas de São Paulo. Em Goiás, já realiza a colheita mecanizada em 97,8% da lavoura, que é uma média superior à nacional, sendo que é de 89,1%. Acesse o nosso site www.goiás.com.br Acesse o nosso site www.goiás.com.br Acesse o nosso site www.goiás.com.br Acesse o nosso site www.goiás.com.br